Hey pessoal! No vídeo de hoje eu resolvi trazer uma ideia de máscara facial que eu acho que todo mundo deveria tentar aí na sua casa. A máscara é de argila e acredito que todo mundo já tem ouvido falar dela ou já viu em algum lugar. Ela é ótima principalmente pra quem tem a pele oleosa, porque ela controla as glândulas sebáceas do nosso rosto. E principalmente nesse calor, que a pele fica nojenta. Odeio calor. Enfim, a argila ela é boa porque ela contém vários minerais na sua composição. Existem vários tipos de argila. Argila verde, argila vermelha, cinza e não sei das quantas. Você procura lá, vai ter uma diversidade delas. Cada uma tem um propósito, digamos assim. A argila que eu vou usar hoje é argila verde, que ela é um desintoxicante e é destringente pra sua pele. Além também, como eu falei antes, de controlar as glândulas sebáceas do nosso rosto. Sem contar também que ela é um esfoliante suave. Assim, bem suave, mas é. A argila que eu comprei, ela é assim. Ela é em pozinho. E eu comprei em loja de produtos naturais. É super fácil de encontrar ela. E tem das diversidades de cores que você quiser lá. Então eu vou fazer e eu vou mostrar pra vocês. É claro que não vai dar pra ver no vídeo o resultado de uma pele melhor, né? Porque não dá, você tem que ir fazendo. Mas eu acho que todo mundo devia tentar porque ela é ótima. E fica uma sensação muito boa e de limpinha, sabe? Depois que você faz. Então, vem comigo. Eu comecei lavando minha pele com esse sabonete em gel da Daveni. E passei o tônico dele também, para controlar o pH do meu rosto. Peguei um pote de plástico e coloquei umas 3 colheres de argila nele. Fui adicionando água aos poucos até ficar uma pastinha. Como você vê no vídeo. Depois é só começar a passar. Passe em tudo, viu? Menos nas regiões dos olhos. Espere secar sua máscara totalmente. Depois é só lavar e passar um hidratante. E depois de lavado, sua pele fica assim. Ela fica bem vermelha. Mas não se preocupe, porque você não fez nada de errado. Ela fica vermelha mesmo. Porque quando a argila está secando, a circulação é ativada. Por isso que dá muita coceira. Dá aquela sensação de pinicado, sabe? Mas é só questão de alguns minutos que já a sua pele volta ao normal. Ela fica bem macia. Se você quiser também que eu faça vídeos de outros tipos de argila, é só deixar um comentário aqui embaixo. E daí eu providencio isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo no meu canal, compartilhar nas redes sociais. E não se esquece de conferir o meu blog e a página do meu Facebook, que vai estar aqui na descrição do vídeo. A Amanda que fez! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho